Minha vida era por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Muito bem senhoras e senhores, se você veio a este vídeo procurando conforto para o seu coração Para entender o que é o sofrimento da vida, o que são as coisas, como elas são, como funciona Seja muito bem-vindo, você está no Dirigindo e Filosofando O vídeo de filosofia, de reflexões cotidianas para a nossa vida do canal PDA 4x4 O canal de vídeos da Águia Automecânica 4x4 E se nome do Mato Grosso, quem vos fala é o Netão Eu gravo vídeo assim em primeira pessoa, mostrando a estrada pra vocês E hoje está um belíssimo dia ensolarado, céu azul, nuvens brancas, vegetação verde, sensacional Eu estou falando da vegetação verde, que é a última vez que eu passamos por aqui A vegetação estava seca, e como está nesse nosso lado direito aqui E vários pontos de queimada, agora já foram controlados os pontos Graças ao início da temporada de chuvas, não é mesmo? Como vocês viram no título, sofrimento é uma escolha Sofrimento é uma escolha Sim senhoras e senhores, existem momentos na vida que A dor, a dor que a gente sente por qualquer acontecimento desagradável Qualquer um que seja, a dor é inevitável O sofrimento é opcional Você sofre se você quiser Já parou pra pensar nisso? Existem pessoas que passaram por desilusões, abandonos, perdas no seu passado E deixam que essas situações comandem o restante do seu futuro Vivem num looping eterno, revivendo este momento Se você não cura a ferida do passado Você vai começar a sangrar em cima de quem não te feriu Existem alguns filmes interessantes Que tem essa temática de looping Por exemplo, um mais recente que eu me lembro agora Tom Cruise, No Limite do Amanhã Ele está numa guerra contra alienígenas E ele acorda todo dia no começo do dia que ele morre em batalha Outro filme interessante é o Dia da Marmota Com o Bill Murray Ele acorda lá numa cidade que tem o Festival da Marmota E ele acorda todas as vezes no Dia da Marmota E aí ele começa Como ele acorda no mesmo dia Ele vai aprendendo coisas novas Toca piano Fala outras línguas Enfim, e vai vivendo aquele Dia da Marmota Um que eu considero um dos meus preferidos com essa temática É o Meia Noite e Um Sensacional este filme Um filme do final da década de 80 Onde tem um executivo de uma empresa Que mexe com experimentos científicos E liga uma máquina lá E ele é a única pessoa que retorna No mesmo dia que a máquina foi ligada E ele tem um amor platônico por uma cientista E ela morre ao final desse dia E ele tenta várias vezes salvar ela E esse filme é muito bom Se você puder assistir os três filmes Ou um dos três Eu acredito que o mais fácil de encontrar Vai ser o do Tom Cruise Inclusive ontem à noite eu vi ele No... Na Prime No streaming Então existem pessoas que vivem com traumas E vivem dentro de um looping eterno Revivendo aquele momento O seu passado A única coisa que você tem que ter do seu passado É lições Se você Pegar tudo o que acontece na sua vida E se transformar como lição Você nunca sofrerá Eu escutei uma frase esses dias Eu não me lembro Eu li ela numa... No artigo Ou foi num vídeo de paleta de pregação Mas a frase dizia assim Deus Deus O Deus Pai Nos Deus Jesus Cristo Para tirar todo o nosso pecado Nos dar conforto Nos dar a salvação Nos dar a vida eterna Só o fato de Deus ter nos dado O Filho Dele E para nós Pecadores Se nós tivéssemos apenas Um Momento De felicidade Em nossas vidas Um momento de sucesso Um momento de paz A gente já teria que estar satisfeito Por este momento Afinal de contas Temos Jesus Cristo O cristão tem Jesus Cristo Mas não Ainda assim Com centenas Quisçá milhares de momentos de felicidade De paz Algo que você esquece Quando para de sentir Agora o sofrimento Ele é opcional Você pode ficar com o sofrimento Por anos a fio Anos a fio Então faça Então faça reflexão Sobre a sua vida Perceba De que maneira você está encarando Os acontecimentos Porque na verdade Não importa o que acontece Em sua vida Importa Qual é a maneira Que você reage Diante daquilo Existem pessoas Que falam do Do copo meio cheio Do copo meio vazio Eu não estou te chamando Para Viver num otimismo Irreal Não Mas também Não vivamos Num pessimismo Num pessimismo Melancólico Tenha uma atitude mental Positiva dentro da vida Os problemas Não adianta você fugir Dos problemas Os problemas Geralmente são Uma fonte de dor E a partir da dor O sofrimento O que você tem que fazer então Você precisa Enfrentar os problemas Todo problema Não enfrentado O problema não vai embora Se você fugir dele Inclusive Se você fugir dele É capaz de ele correr atrás de você Que é pior Então você tem Você precisa Encarar os seus problemas Aquilo que você tem que fazer E fazer eficiência e eficácia Faça bem feito E faça o que tem que ser feito Ou melhor Faça o que tem que ser feito E faça bem feito E faça na hora certa Porque o fazer bem feito Também tem o momento certo De se fazer E se por acaso Você procrastinar Você sabia que O perfeccionismo Que você Sustenta E acha isso De maneira E acha que isso é positivo O perfeccionismo é positivo Na medida Que te leva A fazer sempre melhor Mas se ele Chega a ponto De fazer você Procrastinar Ah não vou fazer isso Porque não está na hora Não está perfeito Não ficou bom ainda Aí você está sendo Você está tendo Uma atitude mental Negativa A partir do perfeccionista Ser perfeccionista é bom Sabendo dominar ele Como diz o poeta 99% do sucesso dele Era através da transpiração E 1% da inspiração Por que transpiração? Porque ele se Dispunha a fazer Ele começava a ação Eu tenho um serviço A ser feito Vamos fazê-lo Até mesmo por mim Eu teve uma época Que eu estava bem desenhista Eu tinha vários desenhos No caderno Eu fazia bastante desenho E aí chegou Um momento Que eu ia desenhar E começava a meio Ser vontade E começava o desenho Vinha a inspiração Impressionante Quando você começa Vem a inspiração Essa rodovia Que estamos aqui Liga a Rosareste A Cuiabá MT-010 Ela está em obras E pelo que eu estou vendo Teremos um Uma paralisação ali Teremos um Uma meia pista Logo a frente Ele tem um caminhão Com piscaleia Está ligado Então vamos parando aqui Tem um cone aqui No meio da rua Aqui Enfim Vamos aproveitar aqui Vamos dar aquela parada Técnica Vamos lá Então a inspiração Ela vem Principalmente Quando você começa a fazer Comece a fazer Comece a fazer Que a inspiração chega Agora se você Espera a inspiração chegar Talvez você nunca comece E ali está o problema Porque o perfeccionismo Precisa procrastinar Vamos deixar para amanhã Vamos deixar para amanhã E quando você deixa Para amanhã Saiba Que O deixar para amanhã Faz com que Não, obrigado Uns castanhas doces Salgadas ali Não, castanhas não E a E a E quando você Deixa uma obrigação Sem fazer Você fala Não, eu vou descansar Agora que eu estou cansado Que eu trabalhei muito hoje O seu descanso Não será pleno Porque no seu subconsciente Vai falar assim Você deveria ter Feito O seu trabalho E você Vai ficar martelando aquilo Não vai nem conseguir Descansar direito Não existe É dificilmente Uma satisfação Melhor do que A sensação De dever cumprido É dificilmente Uma sensação Melhor que essa Sensação humana Falando Claro que Tem outras coisas Sentido pessoal Sentido amoroso Mas estão falando Do sentido humano Relacional Social Né gente Vocês estão me entendendo Né Não me obriga A falar um palavrão Aqui Outro filme Que eu assisti Esses dias E a gente E o filme clássico A vantagem dele Que você assiste Né E E aí depois Você percebe Partes Frases Que você não tinha Não tinha Prestado atenção Ou outras Que você ouviu Mas não deu a devida Importância O devido valor E aí O No 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 Pena Eu esqueci O Sobre o nome dele Aqui O John Bertal O John Bertal É o ator Que fez o justiceiro Na série da Netflix E o Pena É aquele amigo Do Do Homem-Formiga No 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 filme Homem-Formiga Lá Um Ticano Um Hermano Eles são Os pilotos Do Do Tanque de Guerra O Fúria Eles falam Entre eles Eu tenho o melhor Emprego do mundo Eu tenho o melhor Trabalho do mundo Não existe melhor Não existe melhor Quando eles Derrubam um tanque Conseguem vencer Numa batalha épica Lá um tanque Panzer Alemão Panzer Tiger Inclusive Panzer É tanque Alemão Então Panzer Tiger Eles vencem Esse tanque Tem uma blindagem Superior No filme Ilustra bem Esse aqui Eles Mandam o misto Assim O misto bate Na blindagem Do tanque De frente E Recocheteia Aí eles Pegam Na batalha Ali Era três tanques Sherman Americano Contra um tanque Contra um Panzer Alemão E Sobrou só eles Eles dão a volta Por trás Assim Conseguem sentar o tanque Por trás Então assista Não tem como Eu dar spoiler Falar Ah Neto Você deu spoiler Aí Ah mas o filme É de dois mil E dezesseis Se eu não me engano 2014 Então já era Pra você ter assistido Já E outra frase Simples E de muito impacto E de muito impacto Quando você Para pra pensar No poder No significado No significado Dela É Quando o sargento Chama a atenção Do Norman Que ele fala assim Que tem que matar Os nazistas Mata nazistas Ele não mata nazistas E um tanque E um outro Ele está na frente Num batalhão Numa coluna atingida Ele fala Norman Faça o seu trabalho E todos repetem isso Faça o seu trabalho Faça o seu trabalho Então quando a gente Quando eu era mais jovem Que jogava futebol na escola O treinador nosso lá Falava assim Gente faz o seu Cuida do seu Marca o seu jogador Cuida do seu setor Então quer dizer No dia que você fizer O seu trabalho No dia que você fizer É o seu E der o seu melhor E se focar no processo Não se preocupe Com o resultado Dá o seu melhor Você dando o seu melhor Sempre vai vir Um resultado Operacional positivo Certo? Inclusive A procrastinação Que você Às vezes Incorre nela Devido À dúvida Devido À Ao Ao perfeccionismo Pode te causar dor Certo? Pode causar dor E E Estão me chamando aqui Acho que eles vão querer Comprar caminhonete Vamos ver Sim senhor Que ano que é essa calça? 2001 Você está brincando 2001 Que coisa linda Rapaz Tá todo mundo Estou mirando Essa caminhonete É que vocês não viram o motor dela Deixa eu mostrar o motor Para vocês Espera lá Vou mostrar para a galera Aqui Senhoras e senhores Vocês viram aí Aquilo que eu falei É que eu tenho o vídeo dela É que eu tenho o vídeo dela Da viagem Tem o vídeo dela Da viagem Tem esse vídeo Que dirige de filosofando O da viagem Vocês assistiram também E esse que dirige de filosofando As pessoas passaram ali Rapaz Não sei se Olha o tanto de caminhonete Atrás ali Tá vendo o retrovisor ali? Amarok S10 Hilux Tá vendo? Touro Vocês estão vendo o retrovisor aí Um monte de caminhonete? Rapaz Essa galera veio toda em volta Aqui A Muvuca fechou Já fez propaganda do canal Um já falou Que já ouviu falar Já tiraram foto Já perguntaram o preço Já quem quer fazer um projeto desse Vocês tinham que ver ali O piseiro De gente que montou Na atriz de top Marcelão Prepara Marcelão Que sucesso Cara Rapaz Eu vou ir devagar aqui Daqui a pouco Quando ficar a mão dupla de novo Eu vou voltar a mão de novo Aí eles vão passar Vão ultrapassar a gente E Bora lá Rapaz Não dá nem pra acreditar Caramba Rapaz Eles perguntaram Tá pintura Tá mecânico Mostrei o motor Mostrei a parte interna Mostrei pneu Suspensão Quinto conforto Perguntaram de tudo Rapaz Perguntaram Esse motor você fez Vê O motor não precisava fazer A gente fez o reparo A reconstituição do motor A revitalização Eles falou Caramba Caramba Que top Então é isso aí Gente Olha aí O Marcelão Ele deve estar Na alegria Assim O motor O motor O motor O motor Sentiu Filosofando Então 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 Senhoras e senhores Retomando o raciocínio Onde foi que eu parei Até perdi o fio da meada Aqui Tão Regozijante Que eu fiquei Aqui agora A partiraram Todo o asfalto Aqui Lembra quando eu vi Com a Geralda Aqui Que eles estavam mexendo Agora tiraram Todo o asfalto Não sobrou nada Bom também Não sempre gosto De vir por aqui Rapaz Eu vou ver Eu acho Que eu vou ter que vir Lá pelo Por Nobres Lá pelo Manso Olha Eu acho Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou Na volta Eu vou vir pelo Manso Né Queria pegar Estrada de chão Com ela Se bem que tá bem Socado aqui Tá bem compactado O negócio aqui Mas vamos lá Eu acho que eu estava Falando sobre Procrastinação Né E deixar pra amanhã E a satisfação De um serviço E a satisfação Da sensação Do dever Cumprido Quando você Fala assim Rapaz Fizemos Missão cumprida Rapaz É bom demais No Naquele desenho Carros Do Relâmpago McQueen Todo mundo assistiu Né Inclusive Nós temos Nós temos aquela O meme do canal O próprio do canal Que é o Mat Falando Tão Garbosa Que até o Mig Gravou Tão Garbosa Tão Garbosa Então Naquele filme No Lá Que ele vai correr Leva o pessoal Da cidade Pra ajudar ele Na corrida Quem lembra Dessa parte E aí Tem a hora Que o O Luide O Luide Luide Daquele vendedor De pneu Lá Da loja Lá Todo marrento Os mecânicos Do boxe Lá Dos outros corredores E o Luide Aquele jeitão dele De italiano Gringo Aí ele faz Uma cara Assim Luide Chegou o momento Ele faz Aquela cara Assim De Estar preparado Sabendo Que aquele É um momento Crucial Para A vitória Ele faz Aquela cara Assim E faz Uma labra E joga Os pneus Pra cima E troca Sozinho Rapaz Lembrando Dos meus tempos Com aquela Chave de roda cruz Quem lembra Do calço De oficina E aí Todo mundo Fica de queixo Caído Literalmente Quando vê A habilidade Dele Trocando Os pneus E eu falo Para vocês O seguinte Aquela Satisfação Do dever Cumprido Vai te trazer Muita alegria E menos Dor E menos Sofrimento Porque tudo Que é Importante E você Não fez Passa a ser Urgente E se é Urgente E se é Urgente Aí começa A ficar Gerar Consequências E as vezes Resultados Operacionais Negativos E vão gerar Dor em você E essa dor Dependendo Da sua Mentalidade Do seu Mandset Assuma Essa postura Dependendo Da sua Mentalidade Você Você pode Sofrer É por isso Que eu digo Sofrimento É Opcional Encare Realidade Resolva O problema Quer que seja Dê mais Peso Aos fatos Aos fatos Do que As emoções Para você Não sofrer Em momentos De dor Dê muito Mais peso Aos fatos De maneira Fria E calculista Do que Propriamente Dito As emoções Que vocês Tenham sentido E aí sim Você vai Conseguir Não sofrer A dor Você pode Até sentir Dor Mas não Vai sofrer A primeira Caminete Vai podar Nós Aqui Olha A Maroc Passou Tirou foto Rapaz Vocês tem Que ver Que sensacional Que foi Nota 10 Rapaz Que top Demais Top Demais Então Assuma Essa postura Assuma Essa postura Que eu estou Falando Para vocês Aqui Agora Olhe Para a situação E veja Os fatos O que é Provável De acontecer O que é Provável Imagine Se você Não está Somente Passando Por um Tipo De Supervalorização Das consequências Ou Fazendo a famosa Tempestade Em copo D'água Analise Isso Muitas Vezes É isso Que acontece E você Sofre Eu sei Que é um pouco Difícil Falar isso Principalmente Pessoas Que já Sofreram Depressão Eu não estou Nem Depressão Nem nada Só estou Falando O seguinte Vigie Os seus pensamentos Vigie Os seus pensamentos Que você Você vai Você vai ver Rilux S10 A Rilux Está vindo S10 Também Vai passar Também Claro Se não vai passar Vou deixar passar Nós vamos aqui Velocidade de cruzeiro 80 90 Ventinho E vamos embora Mas foi Quase que um encontro Do BDA 4x4 Ali E aí Olha lá Dando um joinha Lá Show de bola Vou colocar na panorâmica Aqui Vai ficar mais style Então senhoras e senhores Que legal Foi top Já é o segundo Claro Teve várias buzinas Quando eu parei Lá naquela primeira parada O pessoal Fazendo assim Que top Aí teve Quer que vender No posto E agora Um monte de gente Vai vender Vai vender Como é que faz Quero uma dessa Vamos fazer um projeto Dele Dá o telefone Pega o contato Manda um direct Vamos lá então Você quer Ter uma vida Tranquila Se você é a pessoa Eu estava falando Sobre depressão Para você Ressignificar O seu passado Assuma essa postura Diante de si mesmo Assuma uma nova postura Diante de Deus Comece a dar A 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 Se Auto Comiserar Para de Achar Que a sua Dor É maior Que a dos Outros Sabe o que Que é a depressão Às vezes Pode ser orgulho Ah Porque o meu Sofrimento É o maior Ninguém sofre Que nem eu A pessoa Quer ser maior Até do sofrimento E aí Gera o orgulho De a depressão É brabo Né rapaz Eu sei Eu sei que Eu vejo Umas palavras Meio Duras Né É Netão Não Mas para Analisar Gente A Bíblia Diz claramente Examinar E tudo Retende O que for Bom Para Validar O que eu Estou Falando E aí Depois Você Vê Se eu Não Tenho Razão Agora Deixa eu Te dar Uma dica De ouro Para você Não Sofrer Ou melhor Não sentir Dor Primeira Coisa É ter a Benção De Deus A seu Favor E a Bíblia Fala Que Deus Prefere A obediência Do que Sacrifício Então ao invés De você Fazer Subir Uma escada Uma escadaria Pagando algum tipo De promessa Obedeça A Deus E você Obedece A Deus De que Maneira Lendo A Bíblia Não Existe Revelações Particulares Tudo Que uma Pessoa Falar Que é Antibíblico Não Vem De Deus Ou Vem Da cabeça Dele Mesmo Ou Pior Vem Do Inimigo Vem De Satanás Que É Bem Pior Então Obedeça A Bíblia E você Tem que Ler A Bíblia Você Tem que Ler A Bíblia E a Bíblia Diz Um A Bíblia Diz Um Um Princípio Que está Nos Dez Mandamentos E é Confirmado Lá No Novo Testamento No Livro De Efésios Que é O Mandamento Honrar Pai E Mãe Honrar Pai E Mãe E aí No Efésios Repete Falando Bem assim E honrar Pai Mãe É o Primeiro Mandamento Com Promessa Para Que Vá Bem E Tenha Longos Dias Na Terra Eu vou Repetir Honrar Pai Mãe Para Que Vá Bem E Tenha Longos Dias Na Terra Você Quer Viver Bem Você Quer Ter Longos Dias Na Terra Honre Seu Pai E Sua Mãe Então Não tenho Mais Pai Não tenho Mais Mãe Ensine Os Seus Filhos A Te Honrarem Ensine Os Seus Filhos A Te Honrarem A Te Respeitarem Te Amarem É Assim Que Faz Eu Tava Eu Tava Eu Tenho Uma Mensagem Até Falei Em Outros Vídeos Eu Tenho Uma Mensagem Um Pouco Dura Pais Assassinos De Filhos Dura De Ouvir É Quando O Pai Todo Pai Sabe Todo Mundo Sabe Que Mimar Filho Fazer A Voltar Isso É princípio Bíblico Tá Lá No 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 Livro De Provérbios No Capítulo 14 Um dos Versículos Diz assim Um dos Provérbios Que tem Lá Não Mime O seu Não Mime O seu Funcionário Não Mime O seu Escravo Né Ou Não Mime O seu Filho Porque O tornará Ingrato É princípio Bíblico Gente Vai Tornar Ingrato Não Tem Jeito Não Tem Jeito Tornam-se Ingrato Quem Tem Tudo Tudo É Pouco Quem Foi Acostumado Com Tudo Se Tudo É Tá me Dando Cinco Tipo De Medo Aquele Jato De Picha De Você Tá Doido Motorista Por isso que eu Não vou Vim por Aqui Não A volta Vai ser Por outro Caminho A volta Vai ser Por outro Caminho Beleza Caramba Então Tá bom Estão Reformando Mas Eu vou Não irei Passar Por Aqui Não Aqui Aquela Asfalta Frio Mas Eles Estão Fazendo Ali Aqui Tem Buraco Não Quero criticar Não Mas Sei lá Vambora Bom Demos sorte A nossa mão Estava livre Trancaram Essa mão Por isso Que tinha Um Início De Estilo Ali Então Vamos Vamos Partir Para o Encerramento Dirigindo E Filosofando Vamos Lá Cumpra Promessa Tem uma frase Já Boa Cumpra Princípios Que Deus Cumpre Promessas Então Você Quer ir Bem Quer ter Uma vida Tranquila Quer viver Bastante Honra Pai Mãe Ensina Seus Filhos A te Honra Como eu Estava Falando Você Mima Você Sabe Que vai Dar Errado Você Sabe Que vai Dar Errado Que ele Só Mimar O Filho Ah Eu Vi O Cara Falando Assim Ah Eu Vou Mimar Meu Filho Porque Vai Que ele Não Gosta De Mim Não Se Você For Duro Ensina Ele Que ele Vai Gostar De Você Porque O Ser Humano Tem Essa 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 O Ser Humano Tem Internamente Uma Ânsia De Ser Corrigido Porque O Espírito Santo Que mora Dentro Da Gente Ele A Nossa Consciência Falando Ei Errei Preciso Ser Corrigido A gente Sabe Quando Erra E Aí Se Você Não Corrigir Você Você Cria Um Bicho Tem Que Tem Que Corrigir Então Pode Ficar Tranquilo E Corrição De Filho É Princípio Bíblico Você Cumpriu O Princípio Bíblico Você Não Erra Você Só Erra Quando Você Parte Para Seus Racismos Aquele Que Você Pensa Mas Para Você Que Hoje Tem Pai E Mãe Vivo Honre Os Na medida Do Possível Faça Além Do Possível Inclusive Faça Além Do Possível E A Bíblia Diz Bem Assim Honrar Pai Mãe Ele Não Está Falando Assim Honre Seu Pai E Sua Mãe Se For Bonzinhos Com É Honrar Pai Mãe Não Interessa Quem São Que Fizeram O Que Te Deixaram Não Interessa É Para Você Honrar Eles E Com Certeza Quando Você Honra Pessoa Que Não Merece Aí O Seu Galada No Céu É Muito Maior Então Honre Pai Mãe É Uma Chave Do Sucesso É Honrar Pai Mãe Claro É Uma Chave O Sucesso São Diversas Chaves Obediência A Palavra De Deus Oração Uma Vida Santa Ser Correto Ser Confiado Para Ser Confiável Você Tem Que Ser Honesto E Não Basta Ser Honesto Tem Que Parecer Honesto Seja Uma Pessoa Boa Mas Não Fique Preocupado Em Hísticas Aí Que Viraram Abóbora No Final As Suas Ações Vão Falar Bem Mais Alto Principalmente As Pessoas A Sua Volta E Você Tendo Essa Um Procedimento Uma Postura Assuma Essa Postura Assuma Uma Postura Diante De Deus Dos Homens Uma Postura Bíblica De Comportamento Bíblico Você Vai Evitar Dor E Por Consequência O Possível Sofrimento Que Obligatório Sofrimento É Opcional Você Escolhe Sofrer Ou Não Escolhe Mais Sofrer Analise A dor De Maneira Fria O Quer Que Seja Eu Sei Que Existem Problemas Terríveis Que Afringem Do Ser Humano Tragédia Eu Sei Disso Mas Ainda Assim Não Se Deixe Levar Como Eu Falei Para Vocês Se Nós Tivéssemos Já Que Temos Jesus Cristo Se Nós Tivéssemos Um Momento De Felicidade Já Estaria Bom Quantos Nós Temos Quantos Eu Acho Que a Proporção Deve Ser Mil Para Um Mil Momentos De Felicidade Contra Um Problema De Dor E Sofrimento Então Vamos Valorizar Aquilo Que Deus Faz Na Nossa Vida Vamos Valorizar Os Grandes Momentos Beleza É Isso Aí Senhoras Nota 10 Como Eu falei Para Vocês As Estop Estão Fazendo Sucesso Demais Falar Nisso Estou Aqui A 400 Km Falta 100 Para Chegar E As Estop Firme No Propósito Graças A Deus Eu Faço Questão De Fazer Esse 10 De Todos As Caminéis Dos Escritos Que Façam Essa Restauração As Que Fazem O Transcendental Indelével Fabuloso Espirituoso Corajoso Caminho Águia De Compostela A Gente Faz A Faz aquele Teste 70 Km Lá No Santa Carme Faz Os Testes Urbanos Ali E Faz Um Teste Ali Num Bairro Que Mais Um Tentante Então A Gente Anda Por Volta De 100 Km É Uma Revisão Não Precisa Mas Restaurações Como Essa Como Se Com Da Geralda Que Foi Uma Revitalização A A A É Uma Restauração A gente faz essa questão De um teste como esse A bala de prata do Bastir Que foi câmbio motor diferencial Completo Vai também passar por isso assim que a gente botar ela pra rodar Já está rodando Eu estou precisando encontrar as fechaduras Ei E tem uns inscritos nos ajudando Com peças Quem puder ajudar, fala pra gente aí Que as vezes Você usa uma palavra chave de pesquisa E te caminha pra algum lugar Quem quiser ajudar, estamos juntos Só entrar em contato Com os nossos telefones Mas estamos juntos Nota 10 Nota 10 Eu estou até agora Estou com o pessoal A reação da galera Foi top demais Então é isso Vamos lá Analise bem Eu sei que muitas pessoas não vão concordar Com essa frase que eu disse Dor é obrigatório Sofrimento é opcional Muitas pessoas não vão concordar com isso Mas analise Analise E veja se não está correta essa frase Eu lembro de um caso Uma vez um documentário Falando sobre gratidão e ingratidão Sobre ser pessimista e ser otimista Aí mostraram que lá no Nordeste Deixar um petróleo Deixar um petróleo lá Num lugar E aí A Petrobras foi lá Que somente a Petrobras pode tirar petróleo No Brasil Falou Eu vou colocar aqui O poço Eu vou fazer a tubulação Eu vou colocar a máquina Eu vou tirar o petróleo daqui Eu vou levar pra refinar Eu vou fazer tudo isso O único que você vai fazer É você vai me arrendar O pedaço do terreno De sua chácara aqui Que eu preciso instalar O Vamos chamar de bomba O perfurador aqui A máquina que tira O petróleo do Do fundo do chão aí Beleza? Beleza? Eu te dou 1% Da produção do teu petróleo Aí você fala Mas eu não 1% Tá gente? Esse petróleo está lá enterrado No chão da sua Da sua chácara O que você vai fazer Pra tirar ele? Pra que você vai vender? Você não tem pra quem vender E aí Um 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 vizinho que estava com a máquina lá Venceu 1% Era feliz É rapaz É bom demais Olha aí Comprei um rai Comprei um rai Olha só Aqui eu não faço nada Fico só olhando aqui O dia inteiro é Tchoc 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 Esse pôs de petróleo puxando aí Eu ganhando 1% Eu não vi nada Eu não vi nada O outro vizinho Que estava com Na mesma situação É Onde já serviu? Olha aí esse trem barulhento aí Pra mim É só 1% Eu quero mais E reclamando Do barulho Da sujeira Do 1% Mesmíssima situação Vocês estão vendo Aquilo que eu falei? A dor É obrigatório Mas o sofrimento é opcional Nesse caso aqui Um tem uma atitude mental positiva Diante da vida O outro tem uma atitude mental negativa É por isso que você tem que tomar Esses exemplos Que aparecem Pra você E se não aparece Eu tô falando aqui agora E você começa A assumir uma nova postura Assuma essa postura De não sofrer Domine suas emoções Senão elas vão dominar você Tem aquela frase Interessantíssima Que diz assim Vigie os seus sentimentos Pois eles se transformarão Nos seus pensamentos Vigie os seus pensamentos Pois eles se transformarão Nas suas ações Vigie as suas ações Pois elas se tornarão O seu hábito Vigie o seu hábito Pois ele se tornar Ele se tornará O teu caráter É meu amigo Caráter é hábito Por isso que eu digo pra você Caráter é hábito Muda a postura Assuma Uma nova postura Assuma uma nova postura Caráter é hábito Beleza? Gostou aí? Sensacional senhoras e senhores? Então era isso que eu tinha pra hoje aí Pra esse dirigente filosofando Acho que é o número nove Não é mesmo? Se não me engano o último Posso estar enganado O último Ou o penúltimo Mais um trecho parado ali Será que mais alguém Vai querer ver as stop? Olha lá É isso que demora Mas tá tudo bem Glória a Deus por isso Glória a Deus Estão arrumando a rua Então glória a Deus Show de bola O que eu tava falando A gente vai pensando Em tudo que acontece Dando glória Graças a Deus E é isso aí Então muito cuidado Com o seu caráter Existe uma outra frase Muito bom Que diz assim Os espinhos que hoje me furam Vieram dos arbustos Que eu mesmo plantei Eu vou repetir Os espinhos que hoje me furam Vieram dos arbustos Que eu mesmo plantei Portanto Muitos problemas Que você tem hoje Foi você mesmo Que criou para si Foi você mesmo Que criou para si Portanto Cuidado com seus pensamentos Cuidado Com aquilo que você faz E lembre-se Se você não sarar Das suas feridas passadas Você poderá sangrar Em cima De quem não tem nada a ver Com essas feridas Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito pela sua caminhonete Até o próximo dirigido Filosofando Se Deus quiser E Deus abençoe Cada um de nós Com uma nova Emocional forte Se determinado E até o próximo vídeo E aquele abraço E aí E aí Tchau, tchau.